Música Aqui está tudo fora do ar, aqui não tem perpétito, tem nada, gavou tudo, gavou tudo, o que? Aí chegou um senhor no mal Aí bota a mão em Elias e diz assim, Elias Eita glória, Deus O que fazes aqui, Elias? É como se Deus estivesse a dizer assim, você está num lugar que não é que eu quero O que eu tenho para você é outra coisa Você está de uma forma que não é isso que eu quero para a tua vida, eu quero de outra forma Então a pergunta é, o que tu está fazendo aqui, Elias? Aí Deus acorda, escuta a voz e acorda Aí ele levanta a cabeça assim, rapaz, o camarada olha assim E veio Pão e água E come Fechou a barriga Agora eu vou dormir de novo É como se dissesse assim Eu sei que Deus está cuidando Eu sei que Deus está mandando, mas eu não quero Virou uma briga Eu quero pé de zívio, eu quero morrer Eu juntei o pau da barraca Eu não quero mais isso na minha vida Chega Meu Deus Dormir de novo Jesus Glória Só que Jesus, lembra que Jesus quando pegou o psico Porque, irmãos, quando, se fosse você, se fosse eu Que tivesse escolhido Jesus Assim, ó, eu aceitei Jesus Mentira, você não aceitou ninguém Ele que te aceitou Glória a Deus Ele que te escolheu Foi você que escolheu Porque se fosse você que escolheu Tu dizia assim Agora eu escolhi e não quero mais Meu Deus Mas quando é ele que escolhe Ainda que tu diga que tu não quer mais Ele vai te dizer assim Ué, mas Mas eu quero Tu não quer, mas eu quero Glória a Deus Porque fui eu que te escolhi Glória a Deus Glória, glória, glória